DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet Loucos de lança pensando na ela Mais uma noite de santo, a noite paulista Vejo a vista, a sala vista, baby Vai dizer nossa tropa imbicou nessa rua maluca Igor Guilherme bandida te pega na curva Maluca, só vagabal na casa de praia Quer bailar, bailarina, menina, vetina Quem sabe essa noite não vai acabar E na luz do ar, modelo GTA Vejo a nave na chuva ou no sol Escolhe Apple ou a cor do anzol É o dinheiro isqueiro, cê sabe, baby GLE já é passado Tô de Nike, suprime na mão, não se liga, baby Na disposição 4M nato fora, bing, gang, gang, house E non-speakings, oh, baby Cê sabe, thank my big dick E non-speakings, je me sigue Sou na noite city Cidade e estágio da vida Ô menina bandida quer me machucar Mas sim Quem sabe um dia Cê pode até tentar voltar Mas nem nem pau Tá livre pra voar Tô junto no baile do Claudinho Louco com o PH Bola ou mais Deixa a mente tranquila dos drag Que essa noite as bandidas já sabem o que faz E assim Menino louco do gin Moleque doido, eu tô bem sério Mudando o flow várias vezes Cê tá ligado no interesse Se elas quer colar, quer aceitar Mais interesse eu vou gozar Na cara dessa filha da puta Dizia que era sua amiga Inimiga da porra Cachorra que aguentava minha fartura De puta madruga maluca Por isso eu te peguei na cor Mas queria nas fases, nas fases da vida Mangida, levada, menina Mas e Quem sabe Quem sabe Um dia Nós pode até tentar voltar Sei lá E outra vida E outra vida se pá O Glenn pensa na Se eu vou pensando naquela Sei lá Ou será Se eu vou parar pra pensar Eu vou agir pra contar Nota em cima de nota Elas gostam Vejo na amassada e pô Ora catar de maçã Tô de macan Essa bandida que fala que é fã Mas então falou assim Cinco K Na canta dessa potinha que fala Que quer dar pra vim Se for assim pro bonde nem compensa Consequência, aparência Eu nem canto Não espanto Nem me iludo não Se eu tô pagando É uma fita Se eu não tô pagando Cê tá ligado É outra fita Sangue bom E o papo é retão Cê tá ligado Maloqueiro nato Nós pode até tratar bem Mas a lenda de cem Tem um porém A nossa grande capital Disse os racionais Vou viver em paz Baforando lança Me sinto bem mais sagaz Uh Eu falo até Varacim menor Que morreu a pé Pelo rapé Ou não do pop Op Cocaine Mas assim Não espelha alguém Nem quero falar Não cheiro Não fumo porra nenhuma Sei lá Quem lá Uh Quem sa Chama aquela pra sentar Se pá Ela vai sentar Mas só se tiver o brother PH na bomba Ela se esbanta e vê a torna Sabe que eu tô louco Muito crazy de maconha Uh Tipo o GB Tô Nessa noite eu vou rimar Junto com os par Se pá Pra pensar Amanhã se pá Pode nem chegar E por isso nessa night Eu vou comer 5 Garota Brinfe Dizer Bebê Quem sabe Caenão Mais de um milhão Tá jogado Parado na garagem O bonde tá tipo sabotagem Rimando de verdade Se rimar Não seja o quão covarde O bonde tá com a coragem Pra vencer E pra dizer Moleque não desiste Não desiste Desistir de desistir É o dialeto É o dialeto Tá ligado Que eu lutei pra prosseguir É nós que tá IG MC Com o bico green Assim Elas vem jogar pra mim Até então Louco de alecrim de gin Até então Louco é Tô a ser firmão Mais consciente Quem se julga sábio Cê tá ligado Tô louco Mas tô firme Sangue bom Com meus pés no chão Tô sempre Tão 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 Doutores PH Uh E o mano tá Nosso Professor Tá ligado Ali doutor É nós que tá Esteja em paz Eu vou voraz Rimando tá ligado Igual Guilhem Bicacique Fala até rimar Várias músicas Escrita Mas dessa mente Eu vou fazer Agora Pro meu fã Vim se espilhar Vem se esperar Dos mano da hora E se esperar Eu não pá Deixa essas minas Senta bem Agora Tipo misilom Essas bandidas choram Tipo MC Iggy, 3 dia virado Tipo o Claudino, eu tô na tira, é foda Essas bandidas que vem sentando o fato Cê tá ligado? E tá ligado? Aí Vitão Trouxe quatro mola pro pretão ficar chavão Black, Supreme na mola O moleque é zica, as novinhas chora, adora Já tem uma hora, tá ligado? Finaliza essa porra agora Freestyle, Jardim Quem gosta do Igor Guilherme, que gosta de me seguir, vão ver Quem não quiser alguém, que tá ficando alto, velho E quem sabe são pazes a virar Pra mim é essa porra, pra mim é me machucar E quem sabe são pazes a virar Acho que eu tô louco de lança E quem sabe são pazes a virar E quem sabe são pazes a virar